Autonomia na ponta dos dedos. É o que essa conta de água em braile, alfabeto em alto relevo, criado para os cegos, representa para o Trajano. Desde 2014 ele recebe em casa essa versão para pagar a fatura da Saneago. Antes de ter acesso a fatura em braile, o Trajano recebia em casa apenas uma fatura como essa aqui, tradicional. E precisava sempre da ajuda de alguém para ler o que estava escrito. Agora isso mudou, né Trajano? Não precisa mais da ajuda de ninguém. Com certeza, agora eu já pego a leitura aqui, consumo médio, 11 metros cúbicos, vencimento aqui eu já pego também a data que já vem para mim aqui do dia 9 e valor. Valor aqui eu já tenho também, como está caro, R$ 111,98, três pessoas. Ele e a mulher são cegos e lamentam que outras empresas não tomem a mesma iniciativa. Eu gostaria de receber fatura do cartão de crédito, gostaria de receber da própria empresa de energia também, que seria importante para nós, da conta telefônica também, seja celular fixo. Isso para nós seria super importante. Em Goiás, 13 imóveis recebem a conta d'água em braile. A fatura é enviada para o cliente em uma folha de papel especial, mais espessa e resistente, dentro de um envelope para evitar que seja dobrada ou amassada e dificulte a leitura. Juntos segue uma fatura comum com códigos de barra para o pagamento no banco. Para receber a fatura em braile, o consumidor pode ir até uma agência VaptVupt em todo o estado ou pedir a visita de um funcionário da Saneago. Estou apresentando documentos pessoais de propriedade do imóvel, mais um documento que comprove a deficiência visual, como carteirinha do C-Transp, a própria associação, carteirinha de associação dos clientes, dos deficientes físicos ou um laudo médico e solicitar.